Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Silmara, sejam todos bem-vindos ao canal Móveis Usados da Sil, e hoje para começar vamos mostrar para vocês aí umas peças aqui, gente, que a gente acabou de embalar, que vai ser entregue ainda essa semana, tá? O pessoal vai estar levando para um pesqueiro, tá? São esses itens que estão aí atrás de mim, ó. Bora lá. Esse fogão, fogãozinho de quatro bocas, tá embalado. Aqui em cima nós temos uma máquina, tanquinho também, aqui do lado um balcão E aqui a gente tem uma geladeira. Essa geladeira também, todos esses itens aqui vão ser entregues, tá? Eles já estão embalados porque eles vão para um pesqueiro, gente. Elas não vão ficar aqui na cidade, então eles vão enfrentar um pouquinho a estrada aí. Aí tem que estar bem protegido, né, para que não arranhe, não quebre nada. Junto com eles ainda tem uma TV que a gente ainda vai embalar. A gente embalou eles todos agora, agora de manhã, assim que a gente chegou aqui na loja. Esse foi nosso primeiro trabalho hoje aqui. Pena que não filmamos, né? A gente não filmou a gente embalando esses itens. Bom, então vamos começar, né, gente? Esse aqui é um fogãozinho também que a gente está tendo aqui. Está disponível já para venda, tá? Com esse modelo aqui, com esse estilo cooktop, né? Geladeirinha de duas portas da marca Electrolux, tá? Essa outra aqui também é da Electrolux, porém é de uma porta só. Aqui também temos um armarinho, né, todo de aglomerado. Ele tem oito portas, contando com essas duas de vidro aqui. Pois aqui são duas portinhas de vidro de correr. Mais essa prateleira aqui. Duas gavetas, tem os pezinhos também. Está bem conservado, bem bonitinho. Um multiuso aí. Esse jogo de sofá é muito bonito. Ele está aqui disponível. É o jogo. Ele é bem fofinho, super confortável, gostoso de sentar. Aqui é a lateral dele, é toda almofadada. Três e dois lugares. Deixa eu ver se eu consigo pegar o ângulo melhor. Ó. Muito bonito ele. E ele é bem grande. Aqui também temos uma mesa de escritório, ó, na cor azul. Essa mesa, ela tem duas gavetas. Vamos ver se a gente... Tem duas gavetinhas ali. Uma delas desconta em chave. É uma mesa em L. Aqui, esse vidro aqui é uma prateleira, tá? Aqui é o suporte, é uma prateleirinha. Aqui do lado, ó. Um bebedor. Muita gente procurando bebedor. Há umas duas semanas atrás, eu não tinha nenhum. Agora eu tenho um, viu, gente? Pode vir aqui na loja que a gente tem um bebedor pra... Pra gente poder negociar. Uma mesinha de vidro com os pés cromado aqui. Muito lindinha, uma gracinha. Ela vai dar mais ou menos um metro por um metro. Ela é toda quadradinha. Aqui temos um jogo de sofá na cor marrom. Com essa estampa aqui de flor. Em cima aqui é uma sapateira. Daquelas de napa mesmo. Esse jogo de sofá também tá muito bonito. Um estilo assim meio dos braços quadrados. Muito bonito. Aqui do lado, ó. Mais um jogo de sofá. Três e dois lugares. Mais um jogo de sofá. Gente, essa peça que tá aqui desmontada, assim. Toda fechadinha. É um berço. Tá? Daqueles dobrável. Eu vou mostrar a foto pra vocês. Vejam aí. Temos aqui cadeiras para escritórios. Almofadadas com rodinha. Balcão. Com a pia. Temos disponíveis somente esses dois modelos aqui. Também temos criado um mudo de madeira. Três gavetinhas. Pezinhos. Home homer, gente. Uma estante. Você pode estar colocando sua TV no próprio painel. Bem grande. Essa cômoda aqui de madeira também. Tá? Com três gavetas grandes e duas pequenas. Carrinho de bebê. Temos bastante coisas variadas aqui na loja. Bastante variedades. Bom, galera. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Que eu vou estar respondendo. E se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito. Tá bom? E até o próximo vídeo, galera. Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.